Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana Karu. Se inscreve aqui embaixo, prometo que eu sou muito legal. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu trouxe as séries que eu preciso começar, que eu preciso, assim, pelo menos começar em 2021. Eu vou começar pelas séries que eu ainda não comprei, que ainda não tenho livro físico aqui comigo, porque senão eu vou esquecer. Então, a primeira é Um Estranho Sonhador, da Laine Taylor, que é a autora de Feita de Fumaça e Osso, para quem estava no Booktube em 2015, 2014, esses livros eram um auge, as capas, eu acho lindas aquelas capas, mas enfim, não estou falando de Feita de Fumaça e Osso, estou falando de Um Estranho Sonhador, porque a Thay já me falou muito, muito, muito bem desse livro, a Adriele também leu e surtou, e assim, eu vou ter que ler, e eu estou muito curiosa, e eu nem sei do que que é, eu só sei que a capa é muito feia. A segunda série que eu quero começar em 2021 é a série, eu acho que vai ser trilogia, ou duologia, eu não sei ainda, Serpent and Dove. Está já famosinha no Booktweeter, no Bookstagram, no Booktube, e eu sei que o Paulo já leu, inclusive, e eu estou curiosa para saber, porque envolve bruxas e enfim. A terceira série que eu quero começar, mas assim, eu devia ter começado esse ano, mas eu não comecei porque eu sou uma preguiçosa, é Três Coroas Negras, da Kendali Blake. Se não me engano, ela escreveu aqui, ó, Ana vestida de sangue, eu sabia que eu já tinha lido alguma coisa dela. Eu gostei muito desse livro, tem resenha aqui no canal, e eu quero muito ler essa outra série dela, porque eu não sei sobre o que que é, eu não sei se High Fantasy, não sei se Hello Fantasy, eu não sei, mas eu estou muito curiosa. E tem vários livros também, acho que são quatro, se não me engano. E por último, dos livros que eu não tenho aqui comigo, assim, isso aqui vai ser um surto, vai ser caso, assim, sabe, dedo no si e gritaria, porque isso não sei se vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse, não garanto que vai acontecer, mas se acontecer, que bom. Que é o quê? Eu quero ler... Eu quero ler Game of Thrones em 2021. Eu não me contentei com aquele final horroroso que deram para a série, então eu preciso me ater aos livros, né, voltando às raízes. E eu li uma parte do primeiro livro, e eu fiquei, ah, ok, parecido com a série e tal, só que eu não avancei, não sei porquê, e ano que vem eu quero ver se toma vergonha na cara, e leio, para ver se é melhor do que a série, porque eu sei que tem muita coisa que é diferente, que tem um amigo meu que leu, e ele falou que, tipo, tem coisas, assim, que são, né, 880 de tão diferentes, então, não sei se foi um exemplo muito... Enfim. Ok, então, essas são as séries que eu quero começar, mas, assim, não tem os livros físicos comigo ainda. Agora, vamos para as que eu, de fato, tenho os livros físicos aqui comigo. A primeira que eu quero, na verdade, nem é ler, é reler, que eu tô comprando, e eu quero reler em inglês, que eu combinei com o Paulo, do Explorer. E, assim, eu vou confessar que foi gatilho do Vitor, do UGF, né, Geek Freak, e foi gatilho dele, foi, assim, no surto, porque eu não lembro da história, eu lembro, assim, de fragmentos, eu lembro, tipo, do... da história geral, assim, sabe? Que é o quê? Instrumentos Mortais. Então, em 2021, eu vou estar relendo Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. E, nesse caso, eu vou estar lendo em inglês, porque eu preciso ler em inglês, preciso melhorar o meu inglês, faz muito tempo que eu não pego livros em inglês pra ler. Obviamente que eu voltei a pegar esse ano, é de La Rue, enfim. Vou estar relendo a série, porque eu realmente não lembro das coisas que acontecem na maioria dos livros. Eu lembro das informações principais que são jogadas, e só. O resto eu não lembro. Então, logo no começo de 2021, eu vou começar a ler com o Paulo, e, assim, tô empolgada. Próxima série, que, na verdade, é uma trilogia que eu quero começar agora, em 2021. Assim, o que dizer? Muita, 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 muita gente me indicou essa série. E eu tô muito empolgada, porque eu não sei do que se trata. Assim, eu comprei no surto, confiando nas pessoas que me indicaram, sabe? Que é Never Night, do Jay Kristoff. Não sei do que se trata. Uma coisa que me deixou, assim, agoniada é as folhas brancas. Não é nem amarelinha, é branca desse livro. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou ler de qualquer jeito. E eu quero muito comprar os outros dois, mas só tenho o primeiro aqui comigo. E eu espero gostar, porque eu realmente não sei do que se trata. Assim, eu tô, assim, um tiro no escuro essa trilogia ano que vem. Ou esse ano, se você já tá vendo, em 2021, no futuro. Próximo que eu quero começar também, que vai ser em inglês, que, se vocês viram o meu unboxing, vocês já vão saber do que eu tô falando. É Six of Girls, da Leigh Bardugo. Eu nunca li nada da autora. Eu não li Sombra e Ossos. Eu não li esse novo dela, Nona Casa. Não li nada dessa mulher. E fui recomendada a começar com Six of Girls, que dizem que é melhor que Shadow and Bone. Então, eu comprei em inglês nessa versão hardcover. Gente, eu vou expor. Eu vou mostrar. Ai, eu não tenho estruturas pra essas edições, sabe? Olha isso. Ai. Enfim, vou começar, porque vai sair série de Shadow and Bone na Netflix. E vai que eu engato. Vai que eu começo Six of Girls e aí gosto e resolvo ler Shadow and Bone. Então, veremos, né? Eu fiquei sabendo que acho que vai ser relançado aqui no Brasil. Então, assim, mais um empurrãozinho pra eu começar a ler, de fato, Leigh Bardugo. E por último, mas não menos importante, eu quero começar... Eu já tenho os dois livros aqui. É uma duologia, mas assim, é da autora que destruiu tudo que eu tinha de sanidade em 2020. Que é Vi e Schwab. E eu vou estar lendo a Melodia Feroz. E a continuação que tá aqui embaixo, não sei se vai dar pra ver. Mas é o dueto Sombrio e a Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Não sei do que se trata, não faço ideia. Eu sei que teve uma promoção na Amazon. A Clara veio falar comigo e falou... Ai, tem promoção de Melodia Feroz, Victoria Schwab. Ela falou o nome da autora e eu falei, pronto, comprei. Nem pensei duas vezes. E aí, eu tô empolgada. Porque eu realmente não faço ideia do que é a história. E... Também quero estar lendo uma duologia, então vai ser coisa rapidinha. Mesma coisa que Six of Crows. E eu tô empolgada. Eu quero mais vi e Schwab na minha vida, sabe? Então é isso. Essas são as séries que eu quero, assim... Não vou me limitar a elas. Se aparecerem outras, é óbvio que eu vou ler. Mas, assim, essas são as iniciais que eu... Assim, preciso. Porque já estão aqui comigo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo quais são as séries que você quer começar em 2021. Porque tem muitos. Tem muitos livros pra começar em 2021. Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.